E aí Gente, saiu vídeo novo lá do Tile Family, um assunto que vocês me pediram muito, bastante perguntar como foi minha experiência, então eu fiz esse vídeo pra vocês, pra você que tem essa curiosidade e vai lá que eu tô respondendo tudo, mas olha, essa é só maravilhosa, ai gente Hum, parei ali na hora Tava me beijando na hora que eu cliquei e ele parou Só pra ninguém ver Nossa, bom, tô acreditando que tá tendo esse sal aqui hoje Isso é louco, mas não mudou muito não Tchau 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 Tchau